Tô cheio de comida pra cima de vocês. Eu tô meio lá no jogo de vocês. Não, eu tinha acabado de chegar, filha da puta. Eu vi você matando. A Twitch tava aí. Ali também, ali também, ali também é Finco. Na direita, no corredor. Não me esperaram, eu tô entregando o jogo deles. Ai, não conheço. Ai, eu não mirei, não mirei, não mirei. Tá bom. Eu vou até me matar depois dessa. Eu fui pular ali, velho. Puta que merda, eu vou pegar no mouse com a mão suja de pizza. Caralho, você tá comendo pizza. 3 minutos, foi só pra sentar a pizza. Quando você só pensa na grana. Patife é um bostinha. Não sei nem o que falar. Ah, Patife não é nada de bostinha, não. Obrigado, sério. Eu acho que é muito babaca, eu defendo ele. É um bostão? Vou começar a chamar ele de merda, de burro também. Patife é um lindo, é um internacionalzinho. Caralho, Patife. Cuidado pra não entrar na água, mano. Que se tu entrar na cintura pra cima, tu afoga o sted. Coitado, eu tô grudado no pescoço dele. O que pensa? É só beijinho aí embaixo da orelha. Encontre a localização do container biológico. Puta, que pizza boa, vai tomar no cu. Caralho, um Lose Yourself com a Inés cantando, velho. Na moral, eu queria uma pizza também. Pera aí, vou te mandar uma aí. Na moral. Embaixo, barulho. Total embaixo, é o lugar que a gente. Bom trabalho. O container biológico foi organizado. Mano, é tipo... Viaja, regueiro! Pô, podiam fazer um trap do cabeça de gelo, né? Será que não tem um trapzinho na cabeça de gelo? Vou até ver. Opa, foi mal. Pessoa de gelo remex. Vá até o local do container biológico. Tem velho, tem ogre, vai ser muito ruim. Três mil biológicos. Caralho, um pente aí? Preparar pra explosão. Tô f... Viaja, regueiro! Pegou? A Val que passou pra esquerda lá. T4. Acende... O cara só colocou uma batida, é a mesma música. Ah, cê deixou ela ir, mano. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. No buraco, no buraco, no buraco. No buraco, Drizão. Caralho! Nossa, eu não vi, não vi. Que buraco, queridos? Ah, filha da puta! Sério, tá aqui? Tá dando um olho pro John. Ó, agora começou o remix, moleque. Rastreando dispositivos e armadilhas. Um biocontainer foi detectado. Ai, gente, vocês só me fazem passar vergonha mesmo, né? Caralho, muito louco! Deixa eu ver isso aí. Pra viajar, legal. Ele tá debochando? Boa, Felipe. Jogo demais aí, querido. Pelo menos, vou ir pra ti, não problema. Pera aí. Quer ver, né? Caralho, moleque. Dá pra fritar demais. Ativando o drone. Embaixo no Drizzy, fritando. Pera aí. Pati, você vai vir pra cá? Ô, você tá acelerada? Não, só eu tô te perguntando. Caralho, mano. Daí ele tá como? Eita! Sabe aquele cavalinho do pânico lá, dando uma coiçada? Deve que trabalhar agora. Tá dando objetivo, tá dando objetivo. Meu nariz tá coiçado. Deve tá bem na tua esquerda aí, Felipe. Tá lá no fundão. Eu aposto na minha bunda que ele tá na tua esquerda lá no fundão. Vai, pela minha bunda, Felipe. Confia em mim. Esquerda lá no fundo. Ai, emocionei! Ai, minha bunda. Emocionei, emocionei. O que você apostou? O que você apostou? Me abundi, me abundi. Nossa, eu emocionei muito, velho. Eu não acredito. Não acredito. Não dá, não dá, mano. Ô, galera. Hashtag Patife joga direito. Não tem como não. Vai tomar teu cú. Viaja, regueiro. Eu joguei uma menos e já tô com mais frio que você, cara. Caralho, esse trap é muito louco, mano. Eu debochei demais aqui. Por que que a gente hoje dá só carinho, só se amando? Porque eu tava morrendo de saudade de vocês. Eu fico tão feliz quando eu tô com vocês. Nossa, só amores aqui hoje. É, viu? Eu tô morrendo de saudade. Eu fico sendo grosseiro. O Tiff tá debochando legal. Pega, de fritar. Vamos virar esse jogo aí, queridos? Joga de itcham agora. Vamos, vamos. Porra. Perder com as O é feio, né? Ah, só desconsiderar nele. Já desconsiderei demais aqui. Não aguento mais ficar descanselando, coitado. Reforça os bagulhos aí. Reforça os pinhos. Vamos ganhar. Alvo, gente. Fecha caminho de resto lá. Não. Eu vou lá. Sem dinheiro pra relaxar. Fogo na Babilônia. Olha. Foda-se. 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 Porra, cabecinha de gel Opa, dei um no backbredo aqui, mas não morreu não Que pariu, eu tava aberto ali, mano Ah, foda-se, vai tomar não Ali é onde eu fico, tá errando um monte de tiro Eu, quase dei headshot no carro Ah, dei segura que a gente vai virar isso aqui Se alguém acendeu um pra relaxar Câmera, eles estão entrando já? Tem uma funcionando na garagem inútil, do lado daqui tem na garagem Opa, deu um Aê, matei um, hein Boa, galera Agora cada um com o seu aí Na moral, a gente tem que rodar uma ranked agora e cair na casa Pra compensar tudo, tudo isso Tô pra debochar Tô pra compensar essa porra toda aí Ô, Baty, foi ele na sala de troféu, aí embaixo mesmo, estouraram o sapão Aquele que você estourou da última vez, que eu matei a Valky Aqui, ó Minhas belezinhas tóxicas estão prontas Peguei esse manupa, Tufinho É ali mesmo, aí embaixo na direita tem essa linha de troféu, eles estão ali dentro Tá Direita agora Tem dois Tem dois, tem dois Um dropou e tem a Blackbeard dropou agora também Agora você pega dois Que foca Tá caído aí do teu lado, caído do teu lado Caído um aí No chão, atrás de você Ah, buraco de rato, gente, buraco de rato, gente Caminho de minhoca, caminho de minhoca Ah, caralho Caminho de minhoca tem um mirado Ah, mano, eu tirei metade da vez Tá aí, tá mirado, tá mirado Só recua, só recua, vocês dêem dois Eu não devia ter jogado C4, mano Devia ter ido na porrada Mas é que ele tinha armado ela Pensei que o Blackbeard não ia descer É, então Eu morri no seu smoke, fica tranquilo Funcionou bem pra caralho É só o capitão, hein, mano Capitão tá 1 barra 5 Ó, ele tá... O cara da quem chegou na câmera, foi vocês? Não, foi ele Foi o Finco Ele tá aí, o Finco Certificando que ele não tá fazendo burrice Finco, aí ele vai pegar o pico sem você, querido Como? Quem tá em cima normalmente manda ela Quem chega mirando... É, quem chega mirando por cima tem vontade de ficar parado Ele vê seu pé antes de você ver Nossa ponta na cozinha, só vem, olha e pulou Tá aí Vamo ganhar É pra virar ou não é pra virar? É, vamo, mas o desafio era esse Deixar os caras fazer 2 a 0 e a gente virar, não era É isso daí, vamo virar O vídeo é esse E aí, manos, essa aqui é a virada dos... E aí, manos, virada dos lex Agora vou, finalmente que deixaram Vou mostrar como é que é a melhor Ashe do Brasil O jogo O Daniel falou Drizzy, me dá um PC O estéreo que eu dou um PC aí, porra É verdade Sorteio de PC no canal do estéreo, galera Vai lá e pede aí nos comentários Estério, vem aqui porque você tá sorteando um PC Eu só sorteio Eu só sorteio pra quem debocha legal Ih, fudeu É Bar, é Bar É Bar Tem que chegar debochando Debochando Puta, eu não gosto de atacar no Bar Eu sei que é um spot muito fácil Mas eu sempre tomo uns tiros muito mais Não, mas o Bar, depois lá de baixo é o segundo melhor no meta É difícil de atacar mesmo Nossa, eu sempre tomo um tiro de uns lados muito idiota Ah, desculpa Eu não posso falar meta Não, meta é do LoL Meta é do LoL É, não Meta é do LoL É E eu no puteiro, hein Vai marutar, certeza Ah, não, não, não Puta, eu joguei outro É só você pegar esse e voltar naquele Pega esse e volta naquele Aperte 5 Não, que lá é destruído quando eu puxo outro Não é não Cuidado Cuidado Ó, cuidado ali, mano Ali tem gente Carregado Lendo na cozinha tem um maluco Tem? Cuidado, não tô na estrada nela aí Tenta comer ele, Drizzy Não tá na cozinha não Ele tá no corredor Ai Eu vi ele na escada, na escada Puta, eu tinha uma cabecinha lá e não peguei Agora eu peguei Puta, tá na direita Drizzy Eu vi na escada e ele tá deitado Eu não tenho um na escada deitado Tem na escada No andar de baixo e no de cima, hein Ah Ah, onde 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 Não vi nem carro Na escada andar de baixo e no de cima Carregando De baixo e no de cima De baixo e no de cima Eu botei e não matei É, os dois últimos Os dois últimos Matei Matei mais um Esse tá embaixo Esse tá embaixo Esse tá embaixo Eu de baixo eu matei Eu já matei o de baixo Não, eu disse Ó o pé aqui, ó o pé aqui ó Tô vendo o pé dele aqui Ah, o Doc O Doc Porra, como não morreu? Caralho Nossa, foi muito mentira velho Meu bagulho explodiu nas costas dele mano Olha isso Caralho Caralho Olha isso aí Mas isso aí não tira dano Não é uma merda Orra, como não? Isso explodir no pé do maluco, leva quase 70 demas Nossa Eu não entendo porque que as vezes entro nesse modo foda-se mano Eu não escuto nem as calvo Joga igual que o diorque Filipe, eu acabei de jogar com a melhor Ashe do Brasil e você pegou a Ashe, Filipe. Não, tudo bem, Filipe. Vai, eu troquei. Vou de AUG aqui. Não, não deixa não, Patife, não deixa não. Não, não deixa não. Pode ir, pode ir, pode ir. Vou de 5-5-2 comando. Pô, pegando o personagem do Patife, Filipe. Eu não vou entender você. Mas é ele que pegou a minha personagem. Não, eu sou a melhor Ashe do Brasil, Filipe. Aí, Star, ele vai deixar a tua irmã pegar o personagem do Patife? Não, Filipe, pode trocar. É a Ashe, a Ashe é a minha comando. A Ashe, eu sou a melhor Ashe do Brasil, Filipe. A hora que eu fiz na última partida, você tava lá pisando no Capcom. Eu também sou bom de Ashe, não sou não? E você, Starinho? Você é a segunda melhor Ashe do Brasil. Muito obrigado. Starinho, acho que ele é o melhor Thermite do Brasil. Pena que ele não joga mais Thermite. Não, eu não sei jogar Thermite não. Eu dou muita assistência, mas não consigo matar. Porra, que é a melhor arma do jogo, Starinho? Mas, mas, esse é o problema do Thermite agora. Não é com qualquer personagem. É você que mira na unha do pé do maluco. Não é, que o recorda Ashe, eu não consigo segurar, eu miro no peito e vai na cabeça. Eu mato. O Thermite de comando é diferente do recorde. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Neco é cabeça de gelo. Vai, último round aí, querido. Beautiful. Caralho. Ó, ó aqui ó, a janela é quebrada aqui ó. A parte tinha quebrada aqui ó, tem cara aqui ó. Tem cara aqui ó. Ah, me pegou. O cara parecia, é que ele parecia o cenário. Ele parecia o cenário. Eu me joguei lá só pra ver a Filipa. Eu me joguei só pra ver a Filipa em ação. Vai Filipeta, teu 5k é agora, teu 4k e meio. Não creio que a gente virou essa partida do 2x0 pro 2x2. Não, não, você não viu o que eu fiz, eu coloquei a cara ali e nem tirei no maluco. Pega, fica no meu dedo aqui, velho. É, então Adris, o cara parecia o cenário mano, ele ficou direitinho da cor do cenário. Ó, esse aqui é quebrado. Eu liguei muito o fono nessa partida. Vai, Filipeta, vai que é tu, Filipeta. Ruxa ele, Filipeta. Ai, Filipeta. Morre também, Afinco, pra deixar a Filipa fazer aí. Não, Afinco, não morreu. Dá um tiro no pé aí, pra ficar mais fácil. Aí, agora morre. Agora deixa mais fácil com o Felipe. Não, Afinco, mais um tiro. O Hulk tá aí também, o Afinco. Ele veio na esquerda. Entra aí, olha pro final. Entra aí e mira aí, que o Hulk tá aí. Já viu né, Afinco. Na direita, Filipa. Aí, Afinco. Aí, Afinco, aí Afinco. Na porta, na porta, na porta, Afinco. Na porta, Afinco. Na porta, Afinco. Eu já vi, eu já vi ele aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Emocionou, querido. Tem dois no puteiro, tem dois. Filipa, tem um na porta na direita. Tem um na porta na direita. Ele tá na porta na direita. Não tá não, não tá não. É dois aí. Não, não é lá, é lá mesmo. Aí, ó. Agora só ficou na porta atrás de você. Atrás de você, Filipa. Ele tá aí. Ele tá no puteiro, Filipa, vou mandar o outro. Sempre confiei, filha da puta. Caralho, mano. Porra, Juninho é mó burro, mano. Juninho é mó burro. Nossa, eu falando. Eu dando a cal. Eu dando a cal. Eu gritando. E a mina dando as costas, velho. Meu Deus do céu. Que agonia. Gente, meu coração tá acelerado. Vai, bora, bora ranked agora.